É que o que é tudo bem? Já falamos sobre isto, tá bem? Sim, Paulo, mas eu vou lhe dizer o que tenho para dizer. Sim, eu sei, tá bem, mas vamos manter a calma, tá? Já se vê, já sei o que é que é. Não vale a pena precipitar as coisas. Então, tudo bem? Espero que sim. O Jacks disse que queria ir falar com vocês. Ah, sim? E a respeito do que ele disse? Não, disse só que queria ir falar com vocês os dois. Ok, onde é que ele está? Está ali dentro. Vá, até já. Até já. Certeza que ele só quer falar com nós para nos explicar como é que serão os próximos dias. Até hoje vão ser retomados. Não sei, Miguel. Isto não me cheira nada bem. Relaxa-me. Vais ver que linha de promove. Promove, promove. Jacks. Paulo, make you smile. Tudo bem. Tudo bem. Há algum problema, Jacks? Não, não. Nós ontem não tivemos oportunidade para falar com calma sobre tudo o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Jato perdeu os sistemas de navegação em pleno volume. E o Jacks sabe perfeitamente porquê, mãe? Bom, isso é uma situação que já está contornada. É, Jacks. Isso significou que a partir de agora todos os Jatos vão ter o mesmo tipo de manutenção. É isso. As coisas estão importantes como as demais. Ainda bem que reconhece. Claro que reconhece. Tenho a minha garantia de que, de hoje em diante, as coisas vão ser feitas segundo as normas. Ok. E tenho outra boa notícia para vocês. Vocês agora, pelos vistos, são amigos como Dante. Fizeram as passas, certo? Sim. E o Miguel fazemos as passas, sim. Sim, nós chateámos-nos por uma perdoa e isso vai estar resolvido. Andaste a dizer umas coisas a respeito do Paulo. Oh, Jacks, Jacks. Eu e o Miguel já esclarecemos tudo. Está tudo resolvido internamente, ok? Ótimo. Isso quer dizer que posso voltar a contar com a minha melhor dupla. Vocês vão voltar a ir lá juntos. Hã? Porra, é uma boa notícia, pá. Excelente. Miguel, Miguel, espera aí um pouquinho. Tu acreditaste nesta história dos jogos? Não. O que isto foi a passar-nos a mão pela cabeça para ficarmos calados. Mas pronto, vá, vamos tentar acreditar naquilo que ele disse, não constatar o benefício da tua vida, não é? Desde que ele não ponha vidas em risco? Estes dias foram mesmo muito difíceis para mim, Paulo. Pensei mesmo que tinha perdido. Mas ao menos isso até fez com que eu percebesse certas coisas. Eu percebesse que... Acostas realmente de mim. É isso. E que a minha vida sem ti não faz sentido. É a minha. Acabou de me passar assim uma ideia meia maluca pela cabeça. Ai, é? Olha que eu alinho nas ideias maluca. Diz lá o que é que é. E que tal se fôssemos passar a tarde àquele hotel onde costumamos ficar quando vamos? Estás com a parte, Miguel? E tu? E se alguém nos conhece? Eu que tenho. Ninguém vai perceber o que é que nós vamos fazer. E no nosso quarto ninguém entra. Porra, já lá está. É? Bora. Qualquer dia vais saber Saber tudo de uma vez Vês-te a um pouco e sabes ser Ser somente insensatez Gosto muito das tuas ideias malucas. Sim, senhora. Se eu me passar a tarde aqui contigo, o que é que tu queres? O que é? Serviço de quarto. Trago a oferta do dia. Deixa estar, é melhor não ir lá. Porquê? Deve ser champanhe. Eles têm sempre este tipo de cortesias. Vais dizer que não caia bem o champanhe agora? Ah, não caia bem o champanhe, sim. Jacques. Como que então tenho dois rabetas a andar nos meus aviões? Vocês pensavam o quê? Me iam enganar por o resto da minha ideia. Jacques, Jacques, vamos manter a calma e vamos conversar sobre... Eu não quero conversas com maricas. Eu quero a distância de vocês. O Jacques está a ser ridículo. Eu estou a ser aquilo que sempre fui. Vocês conhecem-me. Eu tenho esta postura. E sabem qual é a política da companhia. Vocês traíram a minha confiança. Felizmente na Lusogeto ainda há pessoas em quem posso confiar. E foi uma dessas pessoas que falou de nós. Claro, me estou muito nojo que vocês são. Mas já chega de conversas, já foi longe demais. Estou os dois despedidos. O quê? Não se atrevo a voltar a pôr os pés na minha companhia. Se o Jacques fizer isso, eu vou denunciá-lo. O Paulo sofreu aquele acidente porque a manutenção do avião não foi feita em condições. E vais provar isso como, ó Florzinha? Eu posso provar, Jacques. E o copiloto também pode provar. Os sistemas faliram completamente. Vocês acham mesmo que se consegue meter comigo? Tenham juizinho e não se metam com homens, seus pangueleiros. Para nós estarmos juntos aconteceu aquilo que eu sempre tenho que fosse acontecer. Eu perdi parte da minha vida, Miguel. Estás a exagerar? Não, não estou a exagerar. A Lusogeto era a minha vida. A vida não é só a Lusogeto. Eu sei que não é só a Lusogeto. Mas por causa da Lusogeto eu tive independência financeira durante anos. Eu não tive que prestar contas a ninguém. Eu ajudei a Teresa nos primeiros anos do consultório. Eu sei, Paulo. E agora, quer dizer, só porque a minha orientação sexual é diferente do meu patrão, tiram-me tudo assim de repente. Quer dizer, isso é ridículo. É completamente ridículo e revolta-me. A mim também. Acredita que a mim também, Paulo. Mas o mais importante é que não estamos juntos, certo? E isto não vai ficar assim. Não vai. Este despedimento é ilegal. E a história da manutenção dos aviões, aquilo está muito mal contado. E tu estás disposto a enfrentar os rancos? Juntos. Nós podemos enfrentar o mundo. Basta crer-nos. E se tu quiseres... É claro que eu. Porque não vai ficar a rir-se de nós. Ele vai, Paulo. Tens razão. Os gás são de maricas e dos grandes. Eu nem queria acreditar, não gostava de ouvir. Eu estava de boca aberta a ouvir a conversa daqueles dois. Não vai para menos. Sempre armados em grandes marchas e afinal vai-se a ver. Isso agora acabou. Foram os dois postos do olho da rua. Isso não vai trazer problemas, ó Jax? Eles ameaçaram fazer qualquer coisa, mas eu estou a contar com a tua ajuda. Até porque a partir de agora vais passar a ser o meu piloto de confiança. E o Jax precisa da minha ajuda para quê? Vais dizer que o acidente aconteceu por erro humano. E que a culpa foi do pau. Estou a contar contigo, hein? Não me faltes. Estou a contar contigo, hein? Estou a contar contigo, hein? Estou a contar contigo, hein? Obrigado.